Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 24 de agosto. No dia da infância, a importância da brincadeira como indicador do desenvolvimento das crianças. As dicas e orientações para os consumidores diante da crise envolvendo o setor de compras de passagens aéreas promocionais. O Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre inaugura novo Centro da Memória, que vai estudar as doenças neurodegenerativas. União Corinthians de Santa Cruz do Sul apresenta novo treinador para comandar a equipe nas disputas do NBB. O Redação TV de hoje começa lembrando que brincadeira é coisa séria e que pode revelar muito sobre o desenvolvimento das crianças. Neste 24 de agosto, dia da infância, a gente te convida a olhar com mais atenção para essa importante etapa da vida, quando desde os primeiros anos, os pequenos têm o impulso de descobrir o mundo por meio da interação com objetos, pessoas e situações. Tudo vira festa na hora de brincar, ou melhor, na fase da vida, onde brincar faz parte do nosso desenvolvimento na infância. Tem brincadeiras que imitam a prática, as que envolvem habilidade, aquelas que atiçam a imaginação. Olha a bagunça que o Heitor e a Lívia estão fazendo escavando com os dinossauros. Tu gosta quando tem a brincadeira que a gente se suja um pouco? Sim. Por quê? Que o dinossauro chove. A Teodora e a outra Lívia estão uma do lado da outra, mas a conversa é pelo telefone. E tu, o que você está fazendo aí? Em casa. Que tipo de histórias vocês inventam? Nós inventamos a coisa que vocês falaram, é só um pedaço. Isso é de verdade? Isso é de verdade. O que você está falando está gravando lá naquela câmera lá, ó. É mesmo? Por isso que está aquele coisinha vermelho? Exato. Ah, entendi. De verdade, de mentira, concreto, lúdico. Assim, eles vão compreendendo o mundo e se descobrindo. É brincando que eles interagem, que eles fazem amigos, que eles exploram, indagam, ficam curiosos. Então, é na brincadeira, na de se sujar, na de imaginar que eles vão construindo o indivíduo que eles vão ser no futuro, né? Pois a Roberta hoje está visitando a neuropediatra do filho, Teodoro, para mais um treino parental sobre brincar. E a prática é assim, no chão, na altura em que se brinca com as crianças. Aliás, foi nas brincadeiras do filho caçula que ela notou o desenvolvimento atípico dele. Quem tem mais filhos como eu, ele era o meu terceiro filho, eu já comecei a ver sinais bem antes, que o brincar não estava muito da forma correta. Com o ano, como ele regrediu, ele parou de brincar do jeito que ele brincava e ficou num hiperfoco só de livros, letras e números. E quando bebê, ele brincava muito, em vez de fazer assim com o carrinho, ele só rodava rodinha, empilhar muitos brinquedos, enfileirar, que é bem do padrão da rigidez do autista, né? Se tu tem uma criança que, em vez de pegar um leão e a leoa e fazer uma briga ou fazer uma conversa, ele está explorando o detalhe do detalhe do detalhe do leão, tem alguma coisa errada. É um brincar disfuncional, o leão não é para ser girado, o leão é para atacar, o leão é para ser atacado. Isso são sinais de alerta, o teu filho está usando os brinquedos de uma forma inadequada, ou o teu filho não está usando os brinquedos, ou o teu filho entra numa sala dessas e não está explorando tudo isso, ele para para ficar virando a pedrinha, olha aqui, tem alguma coisa. Coloquei os números, de um a dez, então eu usava a brincadeira do empilhar para ele ir aprendendo o número, ele contava e aí ele aprendeu os números. Tu pode usar cor, tu pode usar o animal, tu pode usar o número e aí tu ensina várias coisas com o hiperfoco. A doutora Marta se especializou em um método que reabilita pela brincadeira. Independente se for uma fono brincando, uma terapeuta ocupacional, um músico terapeuta, todas as psicomotricistas, quem for que estiver brincando com a criança, reabilitando a criança, ele vai ter que estar brincando, senão ele não vai conseguir resgatar essa criança, não vai conseguir gerar interesse nessa criança. E, obviamente, daí talvez seja o ponto mais importante, a gente tem que entender que brincadeira fazer. Porque não é toda criança que gosta de luta. Então, se o teu filho está girando, o terapeuta vai ter que começar a conexão e tu, como mãe, vai ter que começar a conexão girando também. E aí tu está girando aqui, ele está girando aqui e a gente começa a variar na brincadeira. Quem sabe a gente troca, agora tu gira esse e a gente começa a fazer uma troca. O Theo hoje tem oito anos e faz muitas terapias. O cuidado, portanto, é para que isso não vire tarefa, já que a diversão é quase uma exigência do brincar. A gente tem uma tendência a entrar na brincadeira da criança e querer modificar, querer ensinar a regra certa do brincar. E aí, automaticamente, ela já te exclui, né? Tipo, não, não é assim que eu estou brincando. E não, a gente tem que ir aos pouquinhos, a gente tem que ir entrando nas brincadeiras aos poucos, aprender a brincar, desfuncionar com eles, para ir aos pouquinhos mostrando a função daquele brinquedo. Por isso que é uma vitória, quando tu vê ele contando uma história sozinho. Contando uma história sozinho ou jogando um jogo sozinho. A vida da mãe é típica, é todo dia comemorar mini conquistas. E agora a gente fala de um caso que está repercutindo muito entre quem compra passagens aéreas. É a crise envolvendo a 123 Milhas, que é uma agência de viagens online, que oferece a compra de passagens, hospedagens e outros serviços a preços mais baratos. A 123 Milhas suspendeu as emissões de passagens e pacotes de uma linha promocional. E isso gerou muita apreensão nos consumidores e também em quem recorre a esse tipo de serviço de agenciamento de viagens. A gente vai falar mais agora sobre isso e como buscar os direitos com o defensor público Rafael Maganin, que está comigo aqui no estúdio. Doutor, o primeiro ponto que tem que comentar é que esse cancelamento é de passagens que estão muito próximas. E geralmente a gente sabe, quando compra uma passagem aérea, a questão da antecipação conta muito para abater os preços. Então, como é que o senhor analisa, inicialmente, para a gente começar a falar do assunto, esse cancelamento tão em cima da hora? Já tem viagens marcadas para setembro que já vão ser canceladas. É isso mesmo? Bem-vindo. Olá, obrigado. Sim, exatamente. Essa foi uma questão que pegou muitos consumidores de surpresa, porque a empresa comunicou apenas na sexta-feira, agora da última, essa semana passada, a suspensão na emissão dessas passagens, desses bilhetes, desses pacotes. E para um período que se inicia em setembro e vai até dezembro de 2023. Então, quer dizer, a antecedência foi de duas, três semanas antes do início dessas passagens. Muita gente já com expectativa gerada, com pacotes comprados, pacotes turísticos, hotéis reservados, restaurantes, e que agora se vê em uma situação bastante complicada e até mesmo de frustração, porque não sabem se vão conseguir viajar realmente e usufruir daquela passagem que eles adquiriram. O senhor contava para mim antes da gente entrar no ar aqui, e a gente compartilha agora, que o senhor tem recebido muita procura de casos envolvendo essa situação. E aí são pessoas que vão viajar a trabalho, também aquelas viagens dos sonhos, que as pessoas se preparam com antecedência. Conta para a gente, doutora, alguns desses relatos para a gente perceber a gravidade. Isso é verdade mesmo. A gente vem recebendo muita procura, as pessoas com viagem a trabalho, com lua de mel, viagens de férias, de lazer. E, assim, muitas vezes aquela viagem que estava programada já há bastante tempo, porque é até importante a gente destacar, essas passagens de agora, que houve a suspensão na emissão, são passagens de uma linha promo. Então, são passagens promocionais, que têm um valor mais em conta. Então, quer dizer, muita gente que não tinha recursos para poder viajar, acabou fazendo um esforço, acabou adquirindo essas passagens e agora está nesse dilema, eu até diria assim, nessa situação de incerteza, de não saber se vai poder usufruir ou não. Isso é bastante grave, assim, dentro do contexto do código e do direito de defesa do consumidor. Porque a pessoa daqui a pouco já se programou, como o senhor falava, né? Tem a questão da data, né? A pessoa daqui a pouco pediu férias, organizou também hotel, né? Doutor, então é algo que vai gerando problemas em cadeia, né? Sim, sim, exatamente. E, assim, às vezes a gente pensa, a pessoa vai perder só o dinheiro da passagem, né? Mas, na verdade, tem todo esse pacote atrás. Tem o hotel que ela reservou, tem os passeios que ela já adquiriu. E como é que ela vai fazer agora, né? Porque, em alguns casos, isso não é reembolsável. Em outros casos, a pessoa não pode trocar por outra data, né? Então, fica realmente, assim, como eu estava falando, uma situação grave sob o ponto de vista do direito do consumidor, porque nós temos a violação aqui a vários direitos deles, né? A publicidade certeira, né? Assim, com uma certa garantia de que a pessoa pode executar aquilo. E isso afeta toda a confiança que as pessoas que os consumidores têm nesse tipo de serviço. Porque, agora, assim, nós temos pessoas que nos procuram dizendo que tem pacotes comprados para 2024 e estão com medo de que estes também terão uma suspensão nas emissões, né? Isso, então, gera todo, como eu estava falando, assim, é um efeito cascata sob vários pontos de vista. E, doutor, qual é a orientação, assim, que o senhor está dando, né? Para quem está passando por essa situação, né? Que a gente, inclusive, se solidariza, né? Uma situação muito frustrante. O que é que dá para fazer? A principal orientação, assim, é que as pessoas reúnam os documentos de aquisição de pacote, hotel, passagem aérea, que ela tenha feito a compra com essa empresa e que procure os órgãos de defesa do consumidor. Principalmente, aqui, a Defensoria Pública, nós estamos reunindo vários atendimentos, estamos em parcerias, também, com os PROCONs, para a gente poder fazer esse levantamento, apontar quantas pessoas estão passando por esse problema e, a partir disso, tomarmos as providências, também, sob o ponto de vista judicial, né? Porque a solução que a empresa apresentou, até o momento, foi de dar um voucher para essas pessoas, né? Só que o voucher não é o direito delas que elas adquiriram, que elas obtiveram com a compra deste serviço, deste produto. Então, a gente não entende que o voucher seria uma medida suficiente. Estamos, então, coletando todos esses dados, fazendo os atendimentos para a gente poder tomar providências judiciais, aí, se for o caso. Sim, importante, o senhor frisou, né? Buscar esse apoio, porque a pessoa pode sair no prejuízo, né? Então, tem que buscar a defensoria ou outros órgãos para ter certeza de que não vai ser lesado novamente, né? É isso, né, doutor? Exato, exato, exatamente. E, assim, algumas vezes a pessoa vai precisar quantificar outros prejuízos que ela teve, né? Por exemplo, só receber o voucher de volta pode não ser suficiente para ela, porque ela já contratou hotel, restaurante. Então, todos esses prejuízos a mais que ela teve, somente a gente vai poder analisar com um atendimento feito na defensoria ou nos demais órgãos e encaminhamento, se for o caso, para via judicial, realmente, para poder quantificar todo o prejuízo que a pessoa teve. Sim, que pena essa situação toda, né? Doutor, vamos seguir acompanhando e, conforme os desdobramentos, a gente volta a falar sobre isso aqui no Redação TVE, né? Muito obrigada pela sua entrevista, o defensor público Rafael Maganin. Uma boa noite. Uma boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço aqui, em nome da Defensoria Pública, pelo convite a gente poder trabalhar e explicar um pouquinho melhor sobre essa situação que gerou a insegurança e que nós estamos dispostos a trabalhar. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E as vendas da indústria de máquinas e implementos agrícolas aqui do Estado cresceram 18% nos últimos 12 meses, totalizando R$ 66,4 bilhões. Os números fazem parte de um informativo especial da Secretaria da Fazenda, em alusão à 46ª edição da Expo Inter, que inicia neste final de semana. Conforme o levantamento, o principal destino das máquinas produzidas pela indústria gaúcha foi o mercado nacional. Os demais estados brasileiros responderam por 70% da comercialização do setor, com um montante de R$ 46 bilhões. Outros 20% foram comercializados no próprio Rio Grande do Sul e apenas 9% foram exportados. As vendas da indústria de leite do Estado também apresentaram crescimento significativo, de 11,3%. Ao todo, as comercializações do setor movimentaram R$ 17,3 bilhões nos últimos 12 meses. O mercado interestadual respondeu por mais de 57% das transações. Na indústria de produtos suínos do Rio Grande do Sul, o crescimento das vendas foi menor, de apenas 2,6%, com movimentação de R$ 12 bilhões e R$ 300 milhões. A comercialização para os outros estados também lidera o ranking do destino dos produtos suínos gaúchos, respondendo por 39% das vendas. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem a previsão do tempo e uma entrevista ao vivo sobre o novo centro da memória do Hospital Moins de Vento de Porto Alegre. Aqui na capital, a noite começa com o céu limpo e temperatura em declínio. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, os termômetros estão na casa dos 15 graus. O Redação TVE está de volta com o alerta. é que uma massa de ar polar deve derrubar as temperaturas no Rio Grande do Sul a partir de amanhã. Nós vamos conferir agora no mapa da previsão. Um dia de sol e poucas nuvens em boa parte do território gaúcho. O tempo ainda segue instável no Nordeste, ao longo dos campos de cima da serra, mas as pancadas de chuva devem ser rápidas e isoladas. Com o predomínio do ar seco e frio, as temperaturas caem em todo o estado e pode gear na região da campanha. Em Porto Alegre, variação de 9 a 17 graus. Mínima de 8, máxima de 20 graus em Uruguaiana. E em Vacaria, os termômetros vão dos 6 para os 12 graus. E agora a gente fala de saúde. Porto Alegre vai contar com um espaço voltado ao estudo e ao tratamento de doenças de declínio cognitivo, entre elas o Alzheimer, que é a mais comum dessas enfermidades. O Centro da Memória do Hospital Munho de Vento vai reunir especialistas de renome internacional com foco no diagnóstico precoce dessa condição. E para a gente entender os avanços nesse tema, a gente conversa agora com o médico neurologista e coordenador de pesquisa do Centro da Memória, Williams Borelli, que está comigo aqui no estúdio. Doutor, a gente está vivendo mais tempo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem as taxas de envelhecimento, uma população cada vez mais idosa. E aí aumenta muito essa preocupação com relação a essas doenças de perda cognitiva. falando especialmente sobre o Alzheimer, que é essa condição mais comum. Qual o impacto na memória? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Obrigado, boa noite, Fernando. Então, assim, quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente pensa que é a doença de memória mais comum do mundo. A doença de Alzheimer é feita em etapas. Então, ela começa desde o estágio assintomático, passa com o estágio em que a pessoa começa a perder a memória e até culminar, então, na parte da demência. E aí a gente tem a perda da independência do indivíduo. A doença de Alzheimer, hoje, ela conta como 70% dos casos de demência, não só no Brasil e no mundo. É importante sempre salientar que, quando a gente fala de demência, a gente tem 75% dos casos de demência subdiagnosticados no Brasil e no mundo, o que torna, pela OMS, a demência um problema de saúde pública. Sim. Subdiagnosticados, o senhor quer dizer que a pessoa vive nessa condição e talvez não saiba. É algo assim? Exato. Quando a gente fala subdiagnóstico, é aquelas pessoas que têm a doença, mas não têm um diagnóstico, ninguém chegou a avaliar. O que acontece muitas vezes com o idoso que está em casa, está esquecido, e às vezes é simplesmente tratado como se fosse normal para a idade. Sim. Aquele hábito de dizer, não, a pessoa está ficando idosa, é assim mesmo, e aí não procura um tratamento. E falando nisso, doutor, um dos objetivos do centro, né, é justamente ter esse diagnóstico precoce. Como é que ele ocorre assim, né? Os estudos têm avançado muito. É possível dizer uma idade, assim, que já dá para descobrir, né? E como que isso chega também para os pacientes? Imagino que deva ser difícil, né, esse momento. É, exato, Fernando. O que acontece? Quando a gente fala do diagnóstico precoce, a gente está querendo dizer que é o diagnóstico antes da fase da demência, né? Hoje a gente sabe que, pelos estudos, a gente consegue diagnosticar a doença de Alzheimer até 20, 30 anos antes dela começar a aparecer com problemas de memória. A questão é que o diagnóstico precoce, ele pega pessoas que têm esquecimento, mas que ainda são independentes. Ou seja, é nesse ponto que a gente tem que agir. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente pensa em controlar os fatores que pioram essa perda de memória e também providenciar tratamentos que sejam eficazes para reduzir a progressão da doença. Sim, muita gente, assim, diz, ah, não vou ao médico porque não quero saber, né? Então, assim, é exatamente o oposto disso. Tem que ir para buscar já saber e isso acrescenta qualidade de vida, doutor? Totalmente. Porque quanto antes a gente descobre, antes a gente tem mais tempo, consegue se preparar melhor, a gente consegue tomar decisões, a gente consegue fazer estratégias para melhorar a memória, para controlar os fatores que pioram, a gente consegue tratar mais cedo e a gente consegue fazer todo um manejo que melhora a qualidade de vida como finalidade, sem dúvida. Nesse ponto do tratamento, ele tem avançado bastante? Quais os recursos, né, que aparecem junto com o diagnóstico, né? Então, os tratamentos da doença de Alzheimer hoje, eles estão avançando muito na velocidade da luz, assim. Nos últimos cinco anos foram aprovadas duas drogas, dois medicamentos contra o Alzheimer nos Estados Unidos. Isso ainda tem pouco uso aqui no Brasil. Mas a questão é que tem se avançado muito e a gente está muito otimista em relação aos tratamentos. Que boa notícia, né, doutor? Ainda mais que a gente falava no início, né, que esse envelhecimento da população vem avançando também, né? Exatamente. E o tratamento, ele é específico contra a doença de Alzheimer e a gente também consegue controlar algumas coisas que são muito comuns com o envelhecimento. Por exemplo, que aumentam o risco do Alzheimer, como perda auditiva. Isso é interessante, né? Justamente, a gente fica, às vezes, na dúvida, né, doutor? Ah, a pessoa tem um pouco de esquecimento. Quando notar, assim, que é preciso levar esse tema ao médico, à médica, né? Porque, às vezes, tem pessoas que, ah, são distraídas a vida toda ou tem esse problema de esquecimento há muito tempo. Quando notar, assim, é quando ele aparece quando alguém não tinha aquele esquecimento ou daqui a pouco pode ser de alguém que já tinha também, mas piorou a situação? Então, perfeito. A questão do esquecimento, ela começa a chamar atenção quando é com pessoas de 65 anos ou mais e aí a gente tem, é clássico, né, da doença de Alzheimer acontecer depois disso. O esquecimento, ele se torna corriqueiro. Então, é muito daquela pessoa que fica se repetindo, que fala um assunto, depois de uma hora fala o mesmo assunto. Isso tem que ligar o sinal de alerta. Além disso, é algo que impacta no dia a dia. Então, é um esquecimento que não é só aquele tranquilo que acontece de vez em quando. É um esquecimento que a pessoa esquece a chave e não tem como entrar em casa. Ou esquece o celular e perde alguma reunião. Ele traz problemas para a vida da pessoa. Exato, atrapalha. E os hábitos, assim, para a gente fechar, né, doutor? Aquelas dicas para quem não foi diagnosticado, para quem está querendo se cuidar, o que é bom fazer e que esses estudos estão indicando o que é bom fazer para não ter Alzheimer, né? Perfeito. A gente sabe que até 50% dos casos de demência, e aí o Alzheimer se inclui, eles conseguem ser evitados com controle de fatores de risco dessa demência, né? A gente tem como principal fator de todos a perda de audição, que é uma coisa muito comum entre idosos e acaba, às vezes, passando desapercebido, né? E a gente perde a oportunidade de tratar e evitar esse risco da demência. Em segundo lugar, seria a atividade física, né? O que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Melhora a qualidade de vida. E em terceiro ponto, eu diria que são algumas doenças que elas estão ali e ninguém sabe, como pressão alta, diabetes, problema do colesterol. É importante fazer um exame de rotina, entender melhor como é que acontece isso, e ver se por acaso não tem uma doença que está ali escondidinha. Sim, várias doenças bem comuns, né, doutora? Então, acende esse alerta meio que para todo mundo, né? De se cuidar. E eu quero agradecer demais a sua presença aqui, o Williams Borelli, que é médico neurologista e coordenador de pesquisa do Centro da Memória do Hospital Moins de Vento, aqui de Porto Alegre. Muito obrigada, viu, doutora? Um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe aí do centro. Muito obrigada. E agora a gente fala de esporte. Daqui a pouquinho, às sete horas, o Atlântico e o Iesco Cerceza entram em quadra pelo gauchão de futsal em Erechim. Ontem à noite, dois jogos aconteceram pela competição. Em partida atrasada no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, a Soeva e Guarani de Frederico Westphalen fizeram um confronto muito disputado. O Verdão venceu o jogo até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate na reta final. Tiaguinho marcou duas vezes para o Guarani. Para a Soeva, Valdim e Cauê fizeram os gols. Guarani ocupa a nona colocação e o time de Venâncio está na décima primeira posição. No outro jogo desta quarta-feira, a líder ACBF recebeu a NBF Cresol. E a laranja venceu o décimo primeiro jogo na Liga Gaúcha e chegou aos 33 pontos, mantendo a liderança isolada da competição. A equipe de Novo Barreiro abriu o placar com Murilo. Mas faltando nove minutos para o fim da partida, a ACBF alcançou o empate com Thiago Selbar e fez o segundo gol com Pedro Rei, garantindo a vitória. A NBF Cresol está no oitavo lugar da tabela. E o União Corinthians de Santa Cruz do Sul anunciou o Rodrigo Silva como o novo treinador para as disputas da temporada 2023-2024 do NBB, que começa no dia 21 de outubro. O novo comandante da equipe santacruzense é mineiro, tem 52 anos e na última edição do NBB foi assistente técnico do Bauru Basquete. O profissional foi oficialmente apresentado ontem em coletiva de imprensa no ginásio polioesportivo. Ele já atua junto à direção na montagem do elenco. O técnico avalia agora as possíveis contratações. Mesmo que o começo a proposta é montar uma equipe forte, não ter um ou dois jogadores. Tem que ter uma equipe forte. Então essa é o plano, a formatação do time é essa, para a gente tentar montar uma equipe forte. E incluindo aos poucos os garotos aí, que tem garotos de potencial aqui, para logo também eles estarem fazendo parte da nossa rotação, dos jogos, estarem jogando, desenvolvendo. E quem sabe serem referências dos outros mais novos, que eles possam também sonhar em querer vestir a camisa do meu amigo. Fabrício Beck e Bando Alabama revisitam clássicos do rock e do blues em show logo mais no Teatro Fuga. O cantor e compositor, que é um dos fundadores da Vera Louca, interpreta os sucessos da banda e da carreira solo. A gente encerra com ele. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. Dentro desse trem ainda tem lugar, mas o destino está traçado no saia do estrelho. Dentro desse trem ainda tem lugar, dentro desse trem ainda tem lugar, mas o destino está traçado no saia do estrelho. Na poltrona, no vagão, no frio na barriga, uma despedida. Da janela se vê o passado, no outro lado, uma nova estação. Tudo vai passar, tudo vai. Tudo é passageiro, vai passar.